Na Amazônia brasileira vivem comunidades indígenas em locais distantes. Para chegar lá não é fácil. Avião, barco, tudo pode ser usado para ajudar no cuidado da saúde dos índios. E em Maturacá, no Amazonas, foi feito um mutirão de cirurgias. Foram atendidos indígenas, a maior parte anomames. É o que você vai conferir no primeiro episódio da nossa série de reportagens sobre saúde indígena. 96.650 quilômetros quadrados, um território maior do que a área de todo o estado de Santa Catarina. 290 aldeias, uma população de cerca de 23 mil indígenas. Essa é a terra indígena Yanomami, no extremo norte do país. Hoje, um dos povos mais tradicionais e isolados do continente, que habitam a fronteira dos estados de Roraima e do Amazonas com a Venezuela. A palavra Yanomami pode-se bem explicar, para entender o que significa. Ya, eu, nom, nômade, que vai de lugar em lugar. Tem quem diga que os indígenas protegem a natureza. E o que se vê nessa região da Amazônia, pelo menos do lado brasileiro, é uma floresta que segue de pé. O fato de preservar a natureza, bem como outras situações, acho que é o único que consegue manter essa questão da floresta amazônica intacta ainda. Se é assim, os indígenas precisam estar bem. Precisam ter saúde. E promover saúde para essa população não é tarefa simples. No dia a dia, os indígenas contam com uma rede para atendimento de saúde nas aldeias, em todo o território brasileiro. Todo dia ele vem trocar o curativo e tomar medicamento. Nos casos de maior risco, os indígenas são levados para tratamento nas cidades, pelo SUS. Todo esse trabalho é coordenado pela Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde. Nós o conduzimos até a cidade, levamos até o atendimento especializado. Lá, então, ele é submetido a esse tratamento. Depois de recuperado, nós, então, o levamos de volta até a sua aldeia. E o trabalho de cuidar da saúde indígena tem recebido um reforço importante. O Expedicionário de Saúde é uma organização não governamental. Nós somos uma UCIP, que existe já há 12 anos. E é formada por um grupo de médicos, enfermeiros e logísticos, todos voluntários. São três ações desse grupo por ano, com apoio do governo federal, numa logística que não é simples. Tem caravan, tem Cessna, tem Minuano, tem automóvel, tem barco, tem voadeira, tem tudo. O foco são cirurgias relativamente simples e que devolvem qualidade de vida aos indígenas. O último mutirão aconteceu por uma semana, entre o final de julho e o começo de agosto, na região de Maturacá, onde há um pelotão de fronteira do exército. A expedição foi montada nesse ponto, onde funciona uma missão católica e uma escola, e recebeu índios de 35 aldeias da região. Por via fluvial, vamos atender as comunidades de Nazaré, Inambu, Ayari e Maiá. Essas todas vêm de barco, mais as que vêm de carro e barco desde São Gabriel da Cachoeira. Como polo, como hub, que a gente chama, como polo, a gente vai ter para os aviões, a gente vai ter Missão Marauiá, Marari, Waharo, Komishi e Machapapi. O trabalho exige bastante coordenação. A nossa equipe acompanhou uma parte da preparação. O período total de uma expedição gira em torno de quatro meses, entre preparação, ação e desmobilização. Os próprios indígenas ajudam a erguer estruturas para alojamento de pacientes e acompanhantes. Essa ação é feita três vezes por ano, em localidades onde exista demanda. A organização conta com parceiros para equipamento e material. O governo federal apoia a iniciativa em várias frentes. A CESAI, ela necessita do apoio do Ministério da Defesa, que tem sido um parceiro importante para nós, que faz todo o transporte dos equipamentos. São toneladas e toneladas de equipamentos. A FUNAI, que nos ajuda nessa articulação. E as nossas equipes que estão lá na ponta, que nos ajudam a fazer a identificação de quais os casos que devem ser encaminhados para esse atendimento durante aquele período, geralmente dez dias, uma semana, que eles passam conosco nessa organização, nas aldeias. Ao longo dos 13 anos de atuação, essa organização já fez mais de 5.200 cirurgias e 32 mil atendimentos com indígenas em várias regiões do país. E tem dado a sua contribuição para a saúde dos povos tradicionais do Brasil. A mortalidade já diminuiu bastante e a população começou a aumentar. Isso a gente vê. No segundo episódio sobre saúde indígena, vamos mostrar a chegada dos voluntários e o controle epidemiológico. Veja também como uma cirurgia de catarata pode devolver a alegria de quem depende da visão para sobreviver na floresta amanhã.